Gumin, tia papo, a Spinoza. A história de Spinoza. Como? A história de Spinoza. Hum. Per favor. Nove anos, nove anos. Falou pro pai que não quis saber de judaísmo. O pai pegou o companheiro dele, que era o Rabino mais esperto que tinha em Portugal, pra fazer ele se transformar, tirar da cabeça aquele negócio de não ser judeu. Mas esse tal Rabino não conseguiu. Ele continuou falando que ele não queria ser judeu. Aí o que aconteceu? Esse Rabino convocou uma junta de Rabinos, os mais importantes de Portugal, pra morrer ele. Ele enfrentou todos eles. Dizem que não queria saber. Aí ele foi, foi, o Ricardo não foi, levou uma multa, uma multa, uma espécie de multa. Ele ia sair fora do, da coisa, e que não podia pegar ninguém, menos de quatro metros dele. Quatro metros era o máximo que podia chegar. E ele então ficou completamente fora da turma dele. Então, aí é que ele foi pra Holanda. Chegou na Holanda, ele não tinha emprego nenhum, né? Então, como ele era muito dirigido, aí, aí, houve um trabalho de fazer, fazer lente, lente de telescópio, com grande técnico de lente de telescópio. Mas aí, o que aconteceu é que ele teve uma, uma espécie de visita de um amigo dele que era da religião judaica. Mas ele veio de forma clandestina. E os dois conversaram, o que era um absurdo, né? O que era um absurdo, né? eles tiveram um diálogo meio forte, e, e, por causa da mulher dele, é que ele deixou de fazer um acordo com o amigo. E a mulher fingiu, não me lembro o quê, e ele não topou. E aí, ficou do mesmo jeito. mas depois ele viu que, outra, outra, outra questão dele, é o pai tinha um grande, um grande, um grande mercado, uma casa de comércio grande em Portugal. E o pai morreu, o pai morreu, e a filha, a irmã dele, que era uma sabida, ficou com tudo pra ela. Aí ele ficou meio chateado com o que ele fez. Ela rapinou, ela. Aí o que ele fez, ele estudou sozinho a advocacia, se formou advogado só pra, ele tá com uma ação contra ela, pra mostrar que, aquele, a metade daquilo era dele. e foi feito assim. Ele se formou, e, a moveu uma ação, defendeu a causa, ganhou, aí ele falou pra humildade, eu ganhei, eu fiz isso, só pra mostrar, que eu tinha razão, mas pode ficar correto pra você. Mais ou menos, foi isso aí. Aí, assim, é assim que daí é. Sim. a história de... É a história de... É a história de... Precisa gravar, que é a história de Spinoza. História de Spinoza, né?